E aí pessoal, frete na chuva mesmo, olha aqui ó, fretes na chuva, você tem algumas coisas pra descartar, tá aqui ó, via sul, via sul, dá pra ver aí ó, esse é o L, prazer pessoal, além de descarte de coisas, o transporte de mudanças, caminhão baú, caminhão fechado, né? Olha aí ó, Santa Catarina que a gente faz, também, em todo o Rio Grande do Sul, tá vendo? Ó, via sul, via sul, tá aqui o telefone ali ó, pode falar o telefone? Sim, 985-24-3573, ah não é esse aqui então, e pode ser esse aqui também, ah pode ser também, é o 964-841-05, isso, correto. 9, 9648-4105, código 51, certo? Via sul, transporte, mudança, litoral, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, interior, a gente faz tudo isso aí. Tá vendo gente? Então, descarte de coisas e tal, pequenos transportes, ou então, mudança com caminhão baú, é isso aí, dica aqui do Over Canal, pra você.